Bom dia, bom dia internautas, bom dia participantes da Expert Online, eu sou o Vinícius Langoni, bom dia para vocês, hoje é dia 16 de julho, estamos aqui de home office, Sérgio e Curvelo do escritório, vamos fazer então a nossa live sobre os fundos de previdência multimercado, o multipreve e o fundo de inflação ativa, esse produto mais recente que nós lançamos com a seguradora Icatu, então antes de mais nada eu queria dar bom dia para o Sérgio, como é que vai Sérgio, tudo bem? Oi Vinícius, tudo bem? Como é que estão as coisas? Bom dia para todo mundo, obrigado a todo mundo que está assistindo, é prazer estar aqui de novo na Expert, prazer estar com vocês. Bom dia Curvelo, como é que vai? Bom dia Vini, tudo ótimo, prazer estar aqui fazendo essa rodada de conversa sobre esses dois produtos tão importantes aqui da casa e bem-vindo a todos que estão acompanhando a gente. É isso, é isso, o Curvelo falou bem, a estratégia de previdência tem ganhado bastante relevância, a gente acha que a previdência, assim como a poupança como o todo 555, mas falando de previdência, cada vez mais os clientes acordaram para o fato de que é preciso diversificar, de que as aplicações mais conservadoras, na renda fixa, hoje efetivamente não vão representar um acréscimo de patrimônio no longo prazo. Então dessa forma, a Zquest se preparou, já há muitos anos atrás, lançando um fundo de multimercado nessa categoria previdenciária, com a seguradora Itapu, hoje existem outros produtos com outras seguradoras também, mas hoje especificamente aqui no canal, inclusive com a XP Seguros a gente tem também. Então hoje nós vamos falar pra vocês um pouco sobre a estratégia dos produtos, tanto na parte do fundo de renda fixa quanto na parte do fundo multimercado. Para isso eu trouxe nossos sócios, Sérgio Silva, gestor da estratégia macro de renda fixa, e Marcelo Curvelo, também gestor da estratégia macro de renda fixa. Eu vou começar perguntando pra você, tá, Curvelo, sobre o fundo multimercado. Então eu queria que você falasse um pouco pra nós. O nosso fundo multimercado previdenciário tem crescido bastante de patrimônio e tem performado muito bem. Fala um pouco pra nós, na estrutura de previdência, o nosso fundo multimercado consegue ter a mesma carteira do nosso fundo multimercado 555, ou seja, do Azequest Multi? Vini, é bastante importante começar com essa pergunta falando dos fundos previdenciários, porque eles estão sujeitos a uma legislação e reguladores diferentes ao nosso multimercado clássico. Então a gente faz e monta as carteiras dos fundos previdenciários da casa respeitando as limitações impostas pelos órgãos reguladores, principalmente a SUSEP, mas fazendo de tudo pra carteira dos fundos previdenciários estarem de acordo com o do Multi. Mas não é exatamente igual, isso é uma coisa importante de deixar claro, porque as restrições elas são diferentes. E aí você já está até abordando um ponto, que basicamente esse é o principal ponto que difere. E aí eu vou fazer uma pergunta e você vai nos falar. O fundo previdenciário pode investir no exterior? Vini, os nossos fundos previdenciários, eles não têm um veículo offshore pra fazer investimento diretamente no exterior. Essa é uma discussão que ela tem acontecido junto à SUSEP, mas ainda não há uma definição clara, o martelo não foi batido ainda em relação a isso. Então hoje os nossos fundos, pra acessarem o mercado externo, eles investem em ativos que são operados aqui na Bolsa Doméstica, na BMF. Então a BMF ela tem ativos de Treasury Futura, por exemplo, que é o juros norte-americano, ela tem ativos do S&P, que é a Bolsa Norte-Americana. Então quando a gente faz posições nos fundos macro tradicionais, nesses ativos que estão em aberto na BMF, que a gente tem esse acesso, a gente replica e também coloca nos prev. Mas não é um investimento direto lá fora. Tá certo, você consegue então, dentro daquilo, uma ideia de trade, um gol que nós tenhamos aí do ponto de vista macro, em algum ativo no exterior, ao que houver na BMF que tenha liquidez, a gente consegue replicar, é isso? Exatamente. E são principalmente juros de Bolsa Norte-Americana e pares de moedas contra o dólar. Então tem um espectro limitado, mas que existe na BMF. Maravilha. Deixa eu te perguntar, o fundo multimercado previdenciário, esse ano ele está super bem, ele está aí, até o fechamento de julho, de junho, desculpem, estava com 3% de retorno no ano, contra 1,76% do CDI, representando aí um alfa de quase 1,20%, ou em percentual do CDI, 170% do CDI no ano, se bem que isso cada vez está representando menos. Mas me fala um pouco, Curveu, quais foram aí as estratégias que deram certo nesse período, até essa primeira metade do ano? E como é que a gente está hoje de portfólio para o restante do ano? Pini, vou fazer uma recapitulação bastante rápida aqui, para contar como foi esse primeiro semestre, e aí falar do que é mais interessante, que é o para frente. A gente entrou o ano com uma cabeça bastante otimista para a atividade brasileira, a gente tinha uma perspectiva de PIB doméstico crescendo acima do que era consenso de mercado, e por conta disso, a maior parte do nosso VAR estava alocada em posição comprada em bolsa. A maneira que a gente conseguiu navegar, não entregando muito P&L e conseguindo se recuperar nessa volta com um mercado tão turbulento como foi, foi por conta dos nossos livros de proteção, de RED. A gente tinha proteções tanto em Ibovespa, em dólar e S&P, todos eles via opções, então foi um prêmio que a gente tinha gastado nos fundos, com posições fora do dinheiro, e quando o mercado andou, as bolsas principalmente, 30% de queda, isso daí protegeu bastante a nossa carteira. Então, a gente mudou a cabeça em relação ao crescimento de Brasil, acho que foi um período que a gente chegou a ter previsão de PIB de menos 7,5 com um viés de baixa. Hoje, a gente já vê os dados na margem um pouco melhores, uma estabilização no plano político, com o executivo e o legislativo já conversando mais em linha sobre a agenda pós-pandemia de voltar às reformas e tudo mais, que é a discussão mais atual. Então, hoje, a nossa cabeça, essa pandemia, ela traz uma necessidade do Banco Central cortar mais os juros, como ele entregou aí nas duas últimas reuniões cortes de 75, e faz com que a gente tenha um hiato do produto, uma possibilidade de crescimento do PIB sem impacto na inflação, que é grande. Então, a nossa cabeça hoje é, o Banco Central, ele deve manter os juros muito próximo a esse 2% até metade final do ano que vem. Isso traz uma possibilidade de investimento ainda na parte curta da curva de juros, aqui no Brasil. A gente tem uma cabeça que as métricas de núcleo de inflação, elas vão ficar muito comportadas e o Banco Central não vai precisar agir na Selic com uma retomada da atividade, que a gente julga que vai ser gradual no ano que vem. Então, a gente mantém posições aplicadas na parte curta da curva de juros. A gente gosta da taxa ford entre os vértices de juli e janeiro de 2022. E temos também posições via estruturas de opções, que se beneficiam tanto se o Banco Central mantiver os juros inalterados até o final do ano, quanto se ele cortar mais uma de 25 e ficar inalterado para frente. Além disso, a gente tem posições compradas em Bolsa. A gente já carregava uma posição comprada em Bolsa Norte-Americana nos fundos previdenciários há um pouco mais de tempo, vislumbrando que o governo norte-americano e o Banco Central de lá tiveram uma atitude bastante rápida e forte em relação à crise sanitária que a gente viveu, então que eles se recuperariam de uma maneira mais rápida. E mais recentemente, depois dessa organização política aqui no Brasil, a gente também colocou uma posição comprada em Bovespa. Então, a gente carrega essa posição aplicada na curva de juros brasileira, na parte mais curta, e comprada em Bolsa, tanto aqui quanto lá fora. Aí tem um outro livro que eu acho que é um diferencial nosso, que foi trazido aqui para a gente na discussão pela Ana Abrão, que é a nossa outra sócia e PM também, que é o livro Relativo. Então, hoje a gente tem uma posição, o livro Relativo que ele é, você coloca uma posição que ele tem uma ponta, que ela é a ponta otimista e a ponta pessimista. Então, você foge um pouco do beta de mercado e nesses momentos de instabilidade, você tem uma carteira, de certa forma, que já é mais protegida, inerente pela construção dessa posição. Então, hoje a gente tem uma posição que é também comprada em S&P, na ponta otimista e na ponta pessimista, ela é comprada em dólar contra moedas de países emergentes, que a gente julga que são os que vão sair pior dessa crise. E aí a gente está falando de México, África do Sul e Brasil. E, além disso, a gente tem uma posição que é aplicada em juros, aí é mais no miolo da curva, janeiro 22, 23 e comprada em dólar. Então, acho que essas são as nossas principais posições hoje, como a gente tem navegado esse ambiente turbulento. E, colocando novamente, com essa melhora recente do mercado, a gente ficou com um livro de rede bastante leve aí ao longo dos últimos tempos, nessa recuperação do mercado, mas recentemente a gente agregou algumas posições de proteção, principalmente puts fora do dinheiro de S&P, se a gente tiver alguma correção ou se o cenário não andar de acordo com o que a gente imagina, e posições compradas em dólar. Então, acho que a cabeça de como foi ao longo do semestre e o que a gente tem hoje na carteira é um pouco essa. Muito obrigado, Corveio. Acho que passou super bem aí por o que é nosso cenário hoje, por fundo do multimercado de previdência, passou super bem pelas posições também. Eu costumo dizer que os fundos multimercados, eles são os fundos mais flexíveis que você pode ter na sua carteira de investimentos. Compara o fundo multimercado a um triatleta, ou seja, a gente tem que ter no fundo multimercado a capacidade de correr, de nadar, de andar de bicicleta, e o fundo multimercado, ele pode performar não necessariamente com um cenário otimista. Isso é muito importante, porque vocês veem que, a despeito de todas essas mudanças de cenário que a gente já teve ao longo desse ano, quer seja, iniciando o ano com uma cabeça mais positiva em relação à atividade local, depois, tendo vindo aí a crise de Covid-19 global, junto a tudo isso, a parte política também, ainda assim, vejam que uma gestão de um fundo multimercado é capaz de pilotar, de navegar por esses ambientes mais turbulentos e ainda assim gerar alfa, gerar ganho para o cliente de longo prazo. Isso é muito importante na previdência. Então, Curveiro, eu queria deixar aí, aproveitando nossos minutinhos finais aí da parte sobre o multimercado previdenciário, que você passasse uma mensagem aí, né, na sua visão como gestor, com essa nova realidade de juros que a gente tem pela frente, ou seja, juros próximo, muito baixos, né, juros reais próximos a zero, qual é a mensagem que você deixa para o investidor de previdência, para a carteira que ele tem no longo prazo? Tomar mais risco é uma necessidade? Vini, eu acho que essa é uma discussão que você traz para a mesa que é extremamente importante com esse nível de taxa de juros baixo que a gente vive hoje, mesmo uma taxa estrutural, a gente vê ela com um processo de alta de juros do Banco Central ficando em patamares muito inferiores ao que a gente via no passado. Mas a primeira mensagem que eu gostaria de passar é essa diversificação de risco e tomada mais de risco, ela deve acontecer não só o risco pelo risco, a pessoa, ela precisa, precisa ser feito um processo de suitability, se o investimento, ela está de acordo com as necessidades e o entendimento do cliente, acho que essa é uma preocupação muito grande de vocês, da nossa área comercial aqui da Quest, na ponta, na venda desses produtos. Então, a partir do momento que os clientes, eles entenderem os riscos que eles estão assumindo e estiverem confortáveis com isso, acho que sim, no investimento de longo prazo, como é a característica dos fundos previdenciários, e é esse nível de taxa de juros, há necessidade de colocar um pouquinho de multi-mercado, um pouco de bolsa, acho que tudo sendo feito de uma maneira bastante calma para os clientes eles estarem na mesma página do que os produtos que eles estão comprando. É, eu acho que essa é uma parte importante, né, que nós gestores trabalhamos com os assessores, dos clientes finais, né, são, ou seja, é o assessor que conhece a realidade de cada cliente e que vai desenhar para ele o que mais lhe convém, né, quantos filhos ele tem, o que ele planeja de aposentadoria, quantos anos pela frente ele vai contribuir, então nós, como gestores, né, a nossa parte é, tendo em vista o molde, o formato do produto, no caso, o produto multimercado previdenciário, é performar bem, né, e o assessor é que faz essa escolha. Então, muito obrigado por vê-lo por essa, por esse papo aí em relação ao nosso multimercado previdenciário, o fundo segue aí captando bastante, uma bela alternativa de investimentos aí para vocês na plataforma XP. Eu vou seguir falando com o Sérgio Silva sobre o nosso fundo mais recente, esse fundo é novo, né, com a Ecatu Seguradora, que é o Azequest Inflação Ativo Preve, e que é um fundo também que faz muito sentido neste momento que nós estamos passando, né, ou seja, com a nova realidade de juros mais baixo. Eu queria, Sérgio, que você começasse contando um pouco aí o que que é esse fundo de previdência de inflação ativa, qual que é a estratégia dele? Bom, completando um pouco, acho que o Corvelo já cobriu grandissíssima parte do cenário e a gente quis trazer para quem investe com a gente uma alternativa para quem gosta daquele mercado de inflação mais alguma coisa, que era o seguinte, tipo assim, quando a gente olha NTNBs, eu acho que quando a gente olha o investimento de longo prazo, quando você pensa em manter o seu poder de compra ao longo dos anos, na maioria das vezes você teria que escolher um fundo que te daria inflação mais alguma coisa. Então, eu acho que o objetivo foi que a gente já tinha um produto de renda fixa, da mesma maneira que a gente tinha um multi, a gente replicou para a previdência, a gente já tinha alguns produtos dentro da casa de renda fixa ativo que vinham performando muito bem e a gente resolveu transformar também esse veículo em previdência, que era para quem quisesse investir via da previdência com os benefícios da previdência, ter uma alternativa parecida com o que a gente conseguia oferecer nos produtos de renda fixa pura. Então, eu acho que foi essa a ideia que a gente teve, a alternativa que a gente está tentando dar para o cliente. É isso aí. Lembrando aqui para os assessores que o Azequest Inflação Ativo Preve, ele é um fundo previdenciário renda fixa ativo que tem o objetivo de superar o IMAB no longo prazo. A carteira do fundo é composta exclusivamente por título público, ou seja, a gente não tem exposição nenhuma a crédito nesse produto, prioritariamente ativos que são indexados ao IPCA e também derivativos de renda fixa. Certo? O Sérgio, que é nosso gestor sócio, gestor da estratégia macro, também faz a gestão ativa nesse fundo de inflação. Então, fala para nós um pouco, Sérgio, em relação à inflação, vamos dizer hoje. O que a gente ouve dos economistas é que a inflação está muito baixa pela questão da queda da atividade, existe um hiato do produto, ou seja, uma diferença entre o PIB atual e o potencial muito grande. A gente não vê no CURP, talvez até no médio prazo, nenhuma pressão inflacionária. Ainda assim, por que investir num fundo de inflação ativo é bom? Explica um pouco para o assessor, né? Por que que a inflação ativa é melhor do que, por exemplo, está puramente no CDI? E como é que ele se protege, inclusive, caso essa inflação comece a subir? Acho que isso é importante destacar no fundo. Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que observar é a taxa de juros real que a gente olha ao longo da curva inteira, né? Quando você olha os títulos mais longos que acompanham o IMAB geral, e aí a gente estaria falando das NTNBs mais longas, 35, 50, elas ainda apresentam um juros real bastante atrativo. Mas, de novo, por serem papéis mais longos e elas têm uma vida média maior que o mercado, o pessoal usa o jargão de duration, né? E elas oscilam mais. Quando você olha a volatilidade de uma NTNB longa, ela é muito maior do que o que a gente está falando dos juros overnight ou da LFT ou de um papel de renda fixa de curtíssimo prazo, que seria uma LTN ou uma NTNF. Então, a gente utiliza no fundo de renda fixa ativo instrumentos que são derivativos, né? A gente usa tanto os juros futuros da BMF quanto o mercado de opções para estar incrementando a rentabilidade que a gente pode estar alavancando na mesma direção de queda de juros, que a gente seria a alavancagem, ou quando existe, como o Corvelo falou, que não é o que a gente está vendo no curto prazo, talvez um processo de normalização de taxa de juros, que seria alta de taxa de juros durando para frente, a gente pode ir no derivativo e se proteger disso. Então, eu acho que tem sempre, eu diria que tem uma mística e uma lenda no mercado, né? Que você só pode ganhar dinheiro com fechamento de taxa de juros. Seria, ah, a taxa de juros está caindo, então a gente ganha dinheiro com a queda de taxa de juros, não obrigatoriamente. A gente pode ganhar dinheiro, pode se proteger da alta de taxa de juros. Então, a gente tenta trazer a parte de derivativos, a gente coloca operações dentro do fundo para estar protegendo a alta de taxa de juros ou grandes oscilações de mercado que a gente possa ver de uma hora para outra ou em algum momento específico. Às vezes, por exemplo, vou dar um exemplo simples aqui que a gente recorda, a gente teve alguns exemplos recentes, a greve dos caminhoneiros, Joesley, foram situações onde a gente viu a taxa de juros abrindo, porque a moeda, ela andou muito, a gente trouxe um fator para o mercado de instabilidade ou imprevisibilidade no curto prazo e isso se traduz não obrigatoriamente em perdas, mas talvez em oportunidades para estar fazendo apostas boas e garantir a rentabilidade de um ou dois anos para frente. Então, a gente usa os derivativos para isso também. Muito bem, Sérgio. Eu acho que você passou por um ponto aí que era, inclusive, um tema da minha próxima pergunta. Ou seja, mesmo com esse CDI em nível tão baixo e com esse fim do ciclo de corte de juros, ainda existe oportunidade na renda fixa. Um ponto é exatamente o que você colocou. Quanto mais você alonga, você ainda tem um prêmio para capturar e isso vai ser muito importante, principalmente na alocação do cliente também de longo prazo, como a despeito da volatilidade. Esse é o tipo de operação exatamente que se pede, né? Que os assessores façam para os clientes, inclusive na Previdência, em um momento em que a taxa de juros nominal de curto prazo é tão baixa como agora. Mais ou menos isso, não é, Sérgio? É, só para, tipo, acho que essa pergunta que você fez é boa para ilustrar uma coisa, né? Tipo assim, antigamente, acho que agora as pessoas estão mais familiarizadas com isso, né? Mas era normal para quem está em mercado há muito tempo, você está naquelas reuniões de família em casa e o pessoal chega e fala, ah, então quer dizer que você, quando você falava que trabalhava em mercado, o pessoal falava, não, você joga na bolsa, né? Então, tipo assim, a gente não joga em nada. É o seguinte, para responder essa pergunta que você está falando é, a gente tem uma análise de cenário que é muito complexa e muito extensa. Como o Corvelo estava falando, a gente não usa uma análise de mercado para olhar os indicadores macros só no Brasil, a gente olha para o mundo inteiro e tenta entender nesse quebra-cabeça como que essas peças encaixam. Ou seja, quando a gente olha hoje, por exemplo, para a curva de juros ou para o que está acontecendo no ambiente de juros, o que a gente teve? Os bancos centrais do mundo inteiro reduzindo taxa de juros para combater esse problema seríssimo que a gente teve de Covid, pandemia, coisa que a gente nunca viveu antes. Mas isso também mostra para a gente que é o seguinte, a gente vai ter menos atividade durante um tempo, mas os governos injetaram muito dinheiro fiscalmente falando, tipo assim, incentivando para que as economias não colapsassem de uma maneira muito forte. Quando a gente olha para frente, esse quebra-cabeça que eu estava falando é um exercício de adivinhação não só para o mercado, mas também para os bancos centrais em tentar entender como que está a economia como um todo. Como é que está, por exemplo, anedóticos que às vezes fica mais fácil para as pessoas entenderem. Batendo papo aqui com o Curvelo antes da live começar, ele estava falando que ontem ele foi almoçar fora pela primeira vez. Ele falou que chegou no restaurante e só tinha a mesa dele sendo servida. E você olha e fala, como é que a economia vai reagir quando a gente sair dessa pandemia? As coisas vão voltar ao normal? A velocidade com que as coisas vão voltar ao normal é tão rápida assim? Quando que acabam os estímulos que os governos estão dando na parte fiscal? Com que velocidade as pessoas vão retomar o emprego? Por mais que o governo tenha tentado socorrer as pessoas jurídicas ou, por exemplo, há empréstimos para empresas ou linhas de crédito ou tentar incentivar bancos a fazerem isso? A economia vai conseguir, as pessoas vão se sentir confortáveis e voltar a uma vida normal antes de uma vacina ou de um remédio que resolva o problema? Talvez não. Mas a primeira, quando você fala taxa de juros, por exemplo, a primeira reação do mercado quando a gente vê estímulos tão grandes é ele começar, depois de um tempo, começar a embutir altas na curva futura de taxa de juros. Então, nessa montagem desse quebra-cabeça, um dos exercícios que a gente tem que fazer com os dados que a gente vai coletando mensalmente é o seguinte. A economia vai retomar tão rápido assim? Essas altas de taxa de juros para frente, elas vão se realizar por parte do Banco Central ou não? A nossa aposta é que não até meados ou final do ano que vem. E aí, quando a gente olha na curva de juros, já está embutindo altas que a gente não acredita que elas vão se realizar. Ou seja, aí a gente vê uma oportunidade para as taxas de juros ficarem inalteradas até o meados ou final do ano que vem contra altas que estão embutidas na curva de juros futuros da BMF. Então, uma das apostas que o Correio falou que a gente tem nos fundos multimercado, que a gente replica para os de renda fixa, é especialmente isso. Como é que a gente faz para capturar essa oportunidade que a gente vê, que é o que o mercado está precificando versus o que a gente acredita. Então, é esse quebra-cabeça, esse jogo de adivinhação num sentido meio lúdico que não é adivinhação, é um trabalho exaustivo, muito cansativo, que a gente faz com as outras áreas, é uma estratégia, uma posição. É a gente olhando dados que saem, a gente conversando com as outras áreas. Acho que essa é uma das vantagens que a gente tem, a troca entre áreas por ser um asset multi-estratégia. A gente consegue mapear melhor ou de uma maneira muito detalhada tudo o que está acontecendo, porque a parte de ações e equities dizem para a gente o que está acontecendo nas empresas. A gente conversa com a parte de crédito também. E a gente vai traçando como um todo a estratégia da empresa na construção do cenário macro, onde todo mundo participa, é juntar as peças desse quebra-cabeça e ver como é que o cenário vai acontecer ao longo do tempo. Então, ainda tem e sempre vai ter muita oportunidade em qualquer mercado, entendeu? Tanto no mundo de renda fixa, quanto no mundo de ações, quanto no mundo de moedas. O mercado nunca para e sempre tem várias oportunidades. Essa é a beleza da gestão ativa, não é, Sérgio? É isso. Deixa eu voltar aqui, eu estou com uma pergunta para o Curvelo, em relação a uma pergunta do Bruno Carrasco, até peço desculpa, Bruno, porque nós entramos aí na inflação ativa e a sua pergunta ficou aqui, mas eu vou retomar ela com o Curvelo agora. Curvelo, o Bruno está perguntando, qual é hoje o tamanho da posição do fundo multiprev em Bolsa e qual é o tamanho da posição em juros? Vini, a gente tem uma posição hoje comprada em S&P e comprada em IBOV aproximadamente do mesmo tamanho, as duas, perto de 1,5% do patrimônio do fundo. Cada? Cada, exato, 3% no total. Isso daí é na parte da posição direcional de Bolsa. Além disso, lembrando, tem aquela posição comprada em S&P no livro relativo contra uma posição comprada em moedas emergentes. Ali a gente tem mais 3% comprado em S&P. Então, são 4,5% em S&P e 1,5% em IBOV. Eu acho importante, Curvelo, sempre colocar para os assessores as coisas em termos relativos. Ou seja, hoje uma posição de 4,5% em Bolsa, 4,5% em P&P do fundo, não me parece uma posição muito grande. Colocando em perspectiva, e até para dar essa visão de que hoje a gente está mais tático do que estratégico do ponto de vista de alocação de longo prazo. Pensando no final do ano passado, onde a gente tinha um cenário muito bem delineado, de um crescimento, uma posição do multibreve em Bolsa, que nós tínhamos, era mais ou menos 4% do patrimônio. A Vini, a posição hoje, em relação ao que a gente carregou em janeiro, fevereiro, ela é equivalente a 30% do que foi lá atrás. Está certo. Isso é bom, mas a gente coloca sempre na perspectiva. Não, e só lembrando que parte dessa posição comprada em S&P hoje, ela já tem junto a ela uma posição comprada em dólar contra moedas emergentes. Então, ela já tem um instrumento de hedge na construção junto da posição. Lá atrás, em janeiro, fevereiro, era uma posição mais direcional de Bolsa, e as proteções estavam nos livros de hedge, já. Eu acho que é importante também ressaltar o objetivo de volatilidade do fundo multimercado previdenciário. 4% ao ano de vol ex-ante, ou seja, isso comparando com a nossa estrutura de fundos multimercado, o ULT tem uma proposta de volatilidade próxima a 5%, entre 5% e 6%, e o próprio Max, entre 10% a 12%. O Max é o nosso veículo multimercado mais regressivo, basicamente toma o dobro de risco do fundo multimercado. E no caso do previdenciário, até em função do que o Curveiro colocou, por ele não ter todos os trades, principalmente na parte do exterior, a vol dele acaba ficando um pouco mais baixa do que a vol do multi. Curveiro, na questão dos juros, como é que está o tamanho da posição hoje, em termos de patrimônio, e se isso representa um nível de bastante utilização de risco, menos do que a bolsa, menos do que as posições de moedas? Hoje, acho que, acho não. A distribuição de VAR do fundo, hoje, ela está mais concentrada na parte de juros. Essa posição de bolsa, ela foi adicionada mais recentemente, principalmente a de bolsa doméstica. E os juros é onde a gente acredita que tem maior assimetria, tanto por conta dessa diminuição de atividade econômica e o potencial do Banco Central manter os juros estáveis ou cortar mais um pouco, dado a inflação bastante comportada. Então, hoje, o tamanho da posição aplicada em juros, e aí eu estou somando tudo, posições desde janeiro de 2021 até a taxa forward de juli de 2021, janeiro de 2022, que eu comentei na resposta anterior, a gente tem aproximadamente 2 PL aplicado de juros, hoje, nos previdenciários. E, além disso, a gente tem as posições em opções de juros que se beneficiam de uma estabilidade de juros até o final do ano ou um corte adicional e estabilidade após isso. Muito bem. Muito bem. Eu queria, então, agradecer ao Marcelo Covelo pelo tempo aqui conosco, nessa live. Agradecer ao Sérgio Silva. Dizer que nós vamos estar aqui ao longo de toda a Expert, a ZQuest já fez e continuará fazendo uma série de lives sobre todas as nossas estratégias, os produtos que nós temos disponíveis na XP. Eu queria aproveitar e convidar quem está acessando o nosso canal no YouTube pela primeira vez, para se inscrever, cada vez mais as estratégias de mídias através de YouTube, através de Instagram, através dos podcasts que ficam gravados aí em Spotify, em todos os streamings. Isso tem sido um canal cada vez mais utilizado, de comunicação. E queria também aproveitar para fazer um jabá aí da nossa próxima live, essa que vai ser no YouTube da própria Expert, para que agora, a meio-dia, o nosso CEO, o Walter Maciel, vai falar um assunto que não poderia ser mais atual. Ou seja, planeje seu futuro em um novo presente. Como é que a carteira de fundos de investimento vai te ajudar a viver nessa nova realidade de juros tão baixo? Obrigado a todos, mais uma vez. Obrigado, Curvelo. Obrigado, Sérgio. Tenha aí as últimas palavras. Obrigado, Vini. Valeu o bate-papo. Obrigado, Curvelo, também. E, como sempre, a gente tem as portas abertas aí ou telefones no gancho para atender qualquer um que queira ligar para a gente, bater um papo. A gente está sempre disponível para fazer alguma live. A gente gosta desse contato com os alocadores e investidores para estar sempre batendo um papo, estando disponível para qualquer dúvida que eles têm. Obrigado, Sérgio. Obrigado, Curvelo. Obrigado, Vini. Um abraço. Um abraço. Obrigado, Vini. Obrigado, Vini. Obrigado, Vini. Um abraço.